Mata-mata em equipe, represente a companhia, nos dê orgulho. Recon, morto em ação. Granada de dispersão preparada. Inimigo avistado. Disparando o dardo sensor. Unidade de assalto abatida. Recon expirou. Recon expirou. Vant aguardando. Pacote de ajuda em primeiro. Recon em posição. Vela movimentação dos seus alvos. Vant na metade da missão. Recon expirou. Recon morto em ação. Granada de dispersão. Utilizando o sinalizador de inserção tática. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. Máquina de guerra no ar. Recon morto em ação. Str lavorando. Brump de consciência. Capra de consciência. Apaga aассtação tática. Prอนasciênciaöt chuva. Estou me superstirando. Tronga de consciencial. Próximo. Próximo. Jogando granada de dispersão Batery solicitando ataque relâmpago Liberator 2-2 se aproximando Liberator 2-2, impacto no corpo Obrigado, continuar missão Ativando o sensor Sinalizador de inserção tática aliado desativado Disparando para valer Estamos na palma da mão deles Jogando granada de dispersão Abate-me Algo abatido Hellstorm disponível para envio Solicitando despacho de Hellstorm Três confirmadas Passamos à frente Pintando alvos De olho no prêmio, você consegue Dardo sensor em rota Sinalizador de inserção tática online Fonte inimigo acima Batery solicitando despacho de equipe de ataque Sinalizador de inserção tática aliado desativado Lançando granada de dispersão Nunca duvidei, bom trabalho Música 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 Música